Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Ricardo Pais, eu já faço este trabalho de coaching, de formação, de consultoria desde 2007, portanto foi quando comecei com estas líderes do coaching. O principal foco do meu trabalho tem sido no âmbito empresarial, eu sei que se fala muito de diferentes tipos de coaching, life coaching, business coaching, no desporto também, sports coaching, etc. Aqui, aquilo que eu gostaria de reforçar é o facto de as ferramentas que nós vamos estar a trabalhar e as ferramentas que o coach trabalha são muito trans-contextuais, ou seja, apesar de nós termos cenários diferentes onde o coach pode operar, seja numa relação pai-filho, numa relação amorosa, numa relação de líder com a sua equipa, numa empresa, num negócio, num desporto, independentemente do desporto, independentemente do âmbito, as ferramentas são sempre muito parecidas àquilo que o coach vai fazer, ou seja, as ferramentas que vamos implementar. Isto acontece por dois motivos. Primeiro porque, enquanto coach, eu acredito que as melhores respostas não estão dentro de mim, estão dentro de ti, ou seja, o meu trabalho enquanto coach não é dar-te respostas, mas sim ajudar-te a olhar para a realidade que está a acontecer de uma forma que te permite encontrar as mais respostas. E, portanto, daí ser fácil que as mesmas ferramentas possam ser aplicadas em vários contextos. E o motivo pelo qual eu nunca fui atleta profissional de modalidade nenhuma, sempre fui um atleta amador de várias, mas nunca fui profissional nem pouco mais ou menos de modalidade nenhuma, e já ajudei vários atletas a terem mais sucesso na sua atividade. Já ajudei vários CEOs a terem mais sucesso nas suas empresas e nunca fui CEO daquela empresa ou daquela tipologia de negócio. Isto porque estas ferramentas são transcontextuais. Outras das coisas que nós trabalhamos também aqui no treino mental são algumas ferramentas ligadas com a forma como o ser humano pensa e age. Ou seja, vamos trabalhar aqui em ferramentas onde conseguimos identificar tipologias de comportamentos, onde conseguimos identificar padrões de comportamentos e onde com isso conseguimos construir respostas baseadas em como é que o ser humano funciona em equipa e como é que o ser humano consegue funcionar melhor para si próprio. E nessa perspectiva, estas ferramentas também são transcontextuais. Ou seja, se eu quiser ajudar um vendedor a estar mais confiante, a estar mais focado no resultado, a estar mais ligado com aquilo que é importante para si, as ferramentas serão parecidas do que se eu quiser ajudar um jogador de futebol, se eu quiser ajudar um treinador de futebol, se eu quiser ajudar outra pessoa qualquer. Ou seja, aquilo que nós vamos estar a trabalhar, apesar de estarmos a trabalhar neste contexto do desporto, vamos estar a trabalhar coisas que são transcontextuais. Por isso é que muitas vezes as pessoas quando passam por um processo de coaching, por exemplo, conseguem ter melhorias não só na sua vertente profissional, onde se calhar aconteceu o coaching, mas também na sua vertente pessoal. Se calhar ao conseguirem melhorar as suas relações no trabalho, se calhar ao conseguirem melhorar a sua forma de comunicar com os jogadores, também começam a conseguir melhorar a sua forma de comunicar com a resta família, se calhar conseguem encarar melhor outras situações do foro familiar e não só do foro profissional. Faz sentido? Para já? Sim? Boa. Bom, a qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, sintam-se confortáveis para colocar aqui no chat e nós no final, mais próximo do final aqui da nossa hora, estamos demorando mais ou menos 60 minutos aqui na nossa interação, nesta nossa conversa, vamos ter também espaço para, se quiserem colocar de viva voz alguma questão, fazer algum comentário, alguma partilha, teremos aqui um espaço para isso também. Bom, então, eu tenho dois objetivos para estes nossos minutos até às 19 horas. O primeiro destes objetivos é que isto seja divertido. Eu sou pai de quatro criancinhas, todas elas maravilhosas, saem à mãe, e eu acredito, tal como todos aqueles que têm contato com crianças, que nós aprendemos mais quando estamos a divertir-nos. E por isso, o meu propósito é que esta conversa, não esta palestra, mas esta conversa, esta partilha, seja de facto divertida, que tínhamos aqui um momento de descontração e de informalidade a falar de coisas sérias e coisas importantes. Portanto, que consigamos falar sobre estes tópicos desta forma descontraída e divertida. Sendo que isto não vai ser stand-up. Eu não vou dizer aqui piadas. O que eu vou é fazer com que a nossa conversa, e para isso o apressado da vossa participação, esteja de facto neste registro descontraído e divertido. Portanto, se gostam deste meu primeiro objetivo para estes 60 minutos, coloquem aí no chat, sim, gosto. Ou sim, espetacular. Ou ponham já aí a mandota para nós nos rirmos aqui um bocadinho. Segundo objetivo para estes nossos 60 minutos, é que no final todos os participantes saiam com uma noção mais clara daquilo que eu e a equipa do mental game considera ser o que é que é o treino mental. Ou seja, isto de coaching e de coaching de alta performance e de mental training não é uma atividade certificada. Isto não é uma atividade regulamentada. Por exemplo, um psicólogo é uma atividade regulamentada. Só alguém com determinadas credenciais a nível da psicologia, inscrito numa ordem, é que pode exercer essa atividade. E aquilo que um psicólogo faz está bem descrito. Ou seja, é isto que um psicólogo faz e não é outra coisa. No caso do coaching, do mental training, de um preparador mental, seja de que nome que nós estivemos a falar ligado para estas áreas, isso não é uma atividade regulamentada. O que faz com que qualquer pessoa possa dizer que faz isso ou dizer que aquilo que faz é isso. E isso faz com que às vezes no mercado haja muita confusão. Porque há pessoas que podem ouvir falar em coaching e dizer para nem pensar que eu tive uma experiência, aquilo foi horrível, foi terrível. E outros podem ouvir a mesma coisa e dizerem que, pá, isso é espetacular, já tive e adorei. Porquê? Porque vai depender muito do profissional com quem nós estivemos a trabalhar, vai depender muito daquilo que ele fez, da experiência que ele tinha, das competências que ele tinha, daquilo que ele exemplificou. É mais difícil para o mercado reconhecer os bons profissionais, não é? Porque é mesmo preciso eu investigar e ver será que esta pessoa sabe aquilo que está a fazer? Será que esta pessoa sabe aquilo que está a falar? E por isso, quando nós estivermos a falar dentro desta palestra de coaching ou de preparação mental ou qualquer uma destas palavras, eu vou estar sempre a dizer qual é a minha ideia, a minha perspectiva sobre isso. E, portanto, pode haver aqui ao lado alguém que diga uma coisa completamente diferente. Porra, para ele e não para mim. Ok? Portanto, a minha ideia aqui é que no final destes 60 minutos, todos vocês tenham uma clara noção do que é isto da preparação mental neste nosso projeto do Mental Game. Ora, passando para isso, eu queria vos falar sobre alguns dos mitos que estão em que esta preparação mental está em volta. Alguns de vocês são, eu vi aqui nos chartões, vocês são treinadores e sempre que eu ouço treinadores a falar, acontece uma coisa esquisita, que é, muitos deles falam sobre o aspecto mental do jogo e dizem, é muito importante estarmos focados, é muito importante estarmos concentrados, é muito importante mantermos os níveis anímicos de motivação. Ou seja, falam sobre coisas que são características emocionais e mentais. Muitas vezes no final do jogo dizem, faltou-nos nos momentos finais estarmos com a concentração de vida, não tivemos a capacidade de nos ligarmos enquanto equipa. Ou seja, falam mais uma vez de aspectos mentais e emocionais. Às vezes quando se diz, pá, que o jogador enfrenta a baliza e não está a conseguir concretizar, dizemos, temos que trabalhar aqui a mentalidade do sucesso, temos que, ou seja, e estamos mais uma vez a falar de coisas mentais e emocionais. Mas se perguntarmos à esmagadora maioria das equipas em Portugal quem é que trata disso, quem é a pessoa nas equipas que trata da parte mental e emocional, a esmagadora maioria das equipas vai dizer, pá, ninguém. Nós temos um treinador de guarda-redes, temos um ou dois treinadores adjuntos, temos um preparador físico, temos o treinador principal, temos um scout, temos um tipo para buscar as águas, outro para levar as bolas. E para esta cena, que pelos vistos parece que é muito importante, porque muitas pessoas falam sobre isto, da preparação mental e dos aspectos mentais e emocionais, pronto, cada um que se desenvolve, sim. E eles que trabalhem sobre isso. Ou então, recai sobre o treinador principal toda a responsabilidade para trabalhar sobre isso. Treinador principal esse, que para conseguir fazer isso bem, há um motivo pelo qual não é o treinador principal que treina os guarda-redes. Também há um motivo pelo qual não é o treinador principal que treina a preparação física dos jogadores. Porque, se calhar, são responsabilidades a mais para tudo aquilo que o treinador principal tem que estar a fazer. Portanto, é um bocadinho sobre esta temática e sobre estes mitos que nós vamos estar a falar. Que, por um lado, parece que isto é muito importante, por outro lado, parece que é um tabu e não podemos falar sobre isso. E se alguém disser que está a passar um processo de coaching e não quer dizer, porque não quer dizer às outras pessoas, porque não vai eles pensarem, ui, agora o T, porque quando isto é uma coisa perfeitamente normal, toda a gente diz que tem um PT, não é? Olha, vou ao ginásio, tenho um personal trainer. Porquê? Me ajuda a trabalhar melhor a minha parte muscular e física. Portanto, deveria ser muito normal eu dizer, eu tenho um preparador mental. Para quê? Para me ajudar a preparar melhor as minhas capacidades mentais emocionais. Então, ótimo, não é? Devia ser uma coisa assim desse género, mas ainda não é. Então, vamos falar um bocadinho sobre estes mitos e sobre este tabu e sobre, às vezes, calhar, o porquê que isto funcionasse. Ora, uma das coisas que eu gostava de abordar aqui e um dos mitos tem a ver com a questão da alta performance. Alta performance é uma palavra, quer dizer, no fundo são duas, não é? Então, é uma expressão que muitas vezes está ligada com, quando pensamos em alta performance, pensamos no Ronaldo, pensamos no Messi, pensamos no Mbappé, não é? Pensamos em executores daquilo que fazem ao seu mais alto nível. Sendo que a alta performance não é exclusiva dessas pessoas. Aliás, um dos trabalhos que eu mais insisto é que a alta performance é para toda a gente. Todos, mesmo todos, podemos estar em alta performance. Porque alta performance é uma expressão com um significado diferente de excelência. Ou seja, quando eu estou em alta performance, isso quer dizer que eu estou a conseguir ter a melhor performance possível dentro das condições que eu estou a operar. Ou seja, eu estou a dar o meu máximo, o meu melhor. Neste momento, com estas condições, eu estou a obter o máximo resultado possível. A minha performance é a melhor possível. Estar numa performance de excelência já não é uma coisa pessoal, é uma coisa comparada. Porque excelência só é excelência comparado com os outros. Ou seja, o Ronaldo tem uma performance de excelência, mesmo que às vezes não esteja em alta performance. Ou seja, ele pode ter um jogo que corra mal, no entanto, no computo geral, a performance dele é sempre excelente. Ele pode ter um passo que corra mal, mas na performance, no geral, a performance dele é excelente. E eu posso estar em alta performance, mas ainda não ser excelente. Tal como já posso ter performances excelentes, mas não estar a dar tudo o que tenho. Um bom exemplo disso, às vezes, é a forma como o Ronaldinho Gaúcho, para quem se lembra desse mítico jogador, nos brindava com as suas performances, que é, ele conseguia quase sempre ter performances excelentes. Aliás, em algumas delas, foi tão excelentes que chegou a ganhar a bola do outro, chegou a ganhar o prémio de melhor jogador do mundo. Não obstante, muitas vezes não estava em alta performance. Muitas vezes notava-se que ele, pá, não estava a dar tudo. Notava-se que ele podia dar muito mais, podia fazer muito mais, podia brilhar muito mais. Ah, mas se calhar já não acontecia. Não obstante, ainda assim, muitas vezes, mesmo sem estar em alta performance, aquilo que ele proporcionava era excelência, eram momentos excelentes. Enquanto que vocês, com certeza, conhecem outros jogadores, que estão a dar tudo o que têm hoje e amanhã, e sempre que entram em campo, estão muitas vezes em alta performance, mas ainda não conseguiram atingir uma performance de excelência, um resultado de excelência. Quando uma equipa vai jogar com outra, as duas podem estar em alta performance, mas uma vai ganhar e a outra não. Ou seja, alta performance não garante que eu obtenha sempre os resultados que quero. Aquilo que garante é que eu consiga obter o melhor resultado possível, a melhor entrega possível, mediante as condições que eu tenho à minha disposição. E enquanto treinador, reparem lá, e vocês que são, muitos de vocês que são treinadores, corrijam-me se eu estiver errado. Porque enquanto treinador, não faz muito sentido eu ter como objetivo ganhar todos os jogos. Claro que isso seria um desejo, não é? Eu não digo que não sejam desejos. Mas como objetivo ganhar todos os jogos, se calhar não faz muito sentido. Porque eu não consigo dominar todas as condicionantes que determinam se eu vou ganhar um jogo ou não. Mas se calhar faz muito sentido, eu enquanto treinador, pensar e executar estratégias que garantam que todos os elementos da minha equipa técnica e da minha equipa de jogadores estão a dar o seu máximo. Estão na sua máxima performance, na sua alta performance. Ou seja, reformulando. E eu dizer que quero ganhar um jogo é ótimo. Eu quero ganhar jogos, toda a gente quer ganhar jogos, toda a gente quer ser campeão. Sendo que nós não controlamos todas as condicionantes para lá chegar. Eu não controlo a equipa adversária, eu não controlo o árbitro, não controlo o terreno de jogo, não controlo, olha, não controlo o Covid e não controlo quantos é que têm que ficar em casa e quantos é que aparecem, nem sequer às vezes controlo quantos é que podem entrar em campo, quanto mais se vou ganhar o jogo ou não. Mas aquilo que eu controlo em mim e que posso implementar estratégias para controlar na minha equipa é como é que nós estamos a atingir a nossa performance mediante estas condições. Será que todos os elementos da equipa estão a dar o seu máximo? Será que todos os elementos da equipa estão a conseguir implementar todas as estratégias que podem fazer para estarem no máximo das suas capacidades físicas, técnicas, técnicas, táticas e obviamente também mentais e emocionais? Será que nós temos o ambiente que proporciona que todas as pessoas estejam com o seu físico na sua mais alta performance para este jogo, com a sua capacidade técnica e tática e com as suas condições mentais e emocionais? Porque essa parte sim depende de mim enquanto treinador largamente, depende muitas vezes daquilo que eu faço, daquilo que eu digo, do ambiente que eu me instituo, da forma como eu converso com a equipa, da forma como eu me conecto com eles, me ligo com eles. Portanto, essas características eu posso influenciar. Obviamente, o que é que nós acreditamos? Que quanto mais eu estiver na minha alta performance enquanto indivíduo, maior é a minha possibilidade de eu contribuir positivamente para a equipa. E quanto mais a equipa estiver na sua alta performance enquanto equipa, maior é a probabilidade de obter o resultado que desejo. Não há garantias. Eu não consigo garantir que vou ganhar o jogo, mas consigo garantir que se tiver no máximo destas minhas capacidades, mediante as condições que eu tenho à minha disposição, vou conseguir obter o melhor resultado possível. E no fundo, muitas vezes, é isso que nós vemos nas avaliações dos jogos, os treinadores também a referir, e os próprios atletas a referir, que é, se calhar hoje não tivemos o resultado que queríamos, mas a nossa performance foi a melhor que nós conseguimos ter nestas condições. Mas, depois, às vezes, futebol é um jogo de momentos, em que um qualquer momento, uma qualquer distração pode modificar completamente o resultado do jogo, pode nos ser nisto. Não há aqui fórmulas mágicas para nós atingirmos o sucesso, sempre ganharmos todos os jogos. Mas existem um conjunto de ferramentas que, quando aplicadas, de uma forma sequencial, de uma forma pensada, de uma forma estruturada, conseguem proporcionar cada vez mais estes ambientes, onde as pessoas conseguem atingir a sua alta performance. Então, se alguém tiver dúvidas, questões, coloque aqui no chat, e depois nós, mais no final, vamos ter a oportunidade também de poderem abrir aqui os microfones e falarem um bocadinho. Mas queria só dar aqui este momento para colocarem aqui, no final, este mito número um, que é a alta performance não é para todos, afinal, até a excelência pode não ser para todos. Mas a alta performance pode, sim, senhor, ser para todos. Ora, segundo mito, é que para eu atingir esta alta performance, vou ter que fazer um conjunto de coisas, não é? Vou ter que focar-me num conjunto de ações. E o mais importante na alta performance começa antes do conjunto de ações. Na minha opinião, o mais importante para atingirmos alta performance é o nosso foco, a forma como nós estamos a encarar todo o nosso livro. Não sei se já ouviram falar de um estudo que fala sobre as 10 mil horas que são necessárias para atingir a extensa. Este estudo é um dos estudos mais mal interpretados de sempre, mas vale a pena ver o estudo original. Foi feito por um senhor chamado Ericsson, Anders Ericsson, um investigador sueco, que em conjunto com os seus colegas, esteve a estudar o que é que fazia, ou seja, como é que aqueles que são muito bons na sua profissão chegaram lá. E, obviamente, uma das coisas que era importante para eles chegarem lá era o treino, certo? Obviamente, não é? Os melhores violinistas, os melhores pianistas, os melhores jogadores de xadrez, os melhores disto, disto e disto, têm todos uma grande quantidade de treino. Só que não é bem treino aquilo que eles têm. O que eles têm é uma coisa que o Anders Ericsson chamou de prática deliberada. E a prática deliberada é um bocadinho diferente do treino. Todos vocês que são atletas, que são treinadores, que são dirigentes, ou que são pais ou mães de atletas, todos vocês conhecem pessoas que vão ao treino, mas não treinam, certo? Todos vocês já estiveram com atletas em campo que foram ao treino, mas não estão propriamente a treinar. Estão a fazer outra coisa. Estão lá no treino, mas não estão a treinar. Esta prática deliberada era composta por alguns passos muito importantes, não é? E é esta prática deliberada a que se referem estas 10 mil horas. Não é 10 mil horas a treinar, é 10 mil horas de prática deliberada. Até porque experiência não garante competência. Quando muito, experiência garante experiência. Eu conheço pessoas que são, por exemplo, professores. Há professores que são professores há 40 anos e são há 40 anos maus. Portanto, a experiência não garantiu que eles fossem mais competentes. Também há outros que são há 5 anos. E são há 5 anos bons. Porque depende muito desta tal, desta prática deliberada. E então, em que é que consiste esta prática deliberada? Primeiro, e muito importante, é, obviamente, eu estar fisicamente na atividade que vou fazer. Estar fisicamente no treino. Depois, é eu ter uma série de objetivos muito claros para aquilo que quero treinar. Ou seja, não é ir treinar porque agora vou treinar e logo se vê o que acontece. É, eu vou treinar com uma série de objetivos muito claros que quero conseguir no meu treino. Obviamente, quando estou a trabalhar dentro de uma equipa e com um treinador, esses objetivos são, não são meus individualmente, são em conjunto comigo e com aquilo que o treinador quer fazer e qual é o processo para a nossa equipe. Mas são coisas muito claras, muito específicas e que eu consigo perceber qual é o ponto para chegar lá. Terceiro ponto é, eu estou permanentemente, ao longo do treino, a medir se estou a atingir aquilo que é o objetivo ou não. Estou a medir se estou próximo ou não daquilo que é o objetivo. Ou seja, eu não estou simplesmente a fazer as coisas por fazer. Eu estou a fazer as coisas com uma atenção consciente a qual é o resultado que está a ter. E, simultaneamente neste passo, a perceber o que é que eu tenho que alterar, então, para conseguir chegar ao resultado. Vamos imaginar que o meu objetivo é fazer uma série de cruzamentos para uma série, para uma parte da área. Eu não vou simplesmente estar a fazer cruzamentos. Eu estou a fazer cruzamentos, tenho um objetivo muito específico com este cruzamento. E a cada cruzamento eu percebo o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que eu posso fazer de melhor da próxima vez que executar este movimento. A mesma coisa para remates, para passos, para jogada, seja para aquilo que for. Ou seja, a ideia é, eu tenho primeiro um objetivo muito claro, eu sei aquilo que quero atingir. Segundo, eu estou a medir se estou a atingir ou não e, simultaneamente, estou a fazer alterações no meu processo para conseguir ser melhor a fazer isso. O último passo deste processo da prática deliberada é ter comigo alguém que me consegue ajudar a perceber e a saltar estes níveis. Ou seja, alguém que me consegue ajudar a perceber o que é que eu estou a fazer e como é que eu posso fazer melhor e que é alguém que me consegue dar vislumbres sobre como é que tu poderias fazer mais, como é que tu poderias fazer melhor, o que é que tu poderias conseguir mais. Ora, a prática deliberada, como podem ver, é uma coisa muito diferente de treino. E por isso é que, às vezes, se confunde esta questão de, ah, ok, eu tenho que ir treinar para conseguir ficar melhor, quando, no fundo, o treinar é uma pequena parte. Aparecer ao treino é importante. Depois, é tudo uma, principalmente, uma questão de atitude mental e de ferramentas que tenho que implementar. A atitude mental aqui por trás desta alta performance é que eu só consigo obter esta alta performance se estiver mesmo focado nisso. Se eu disser assim, o que é que eu tenho que fazer para conseguir fazer melhor isto? O que é que eu ainda não fiz que, quando eu fizer, vou conseguir ser melhor nisto? O que é que eu posso fazer agora para ser o melhor possível nesta função, nesta execução, nesta posição? Posso-vos garantir que, quando nós temos jogadores na nossa equipa que estão com este chip ligado a dizer o que é que eu posso fazer, o que é que eu ainda não fiz que posso melhorar, o que é que eu ainda não sou bom que posso fazer melhor para ser o melhor substituto possível, para ser o melhor defesa esquerda possível, para ser o melhor marcador de penaltis possível, para ser o melhor cruzador possível, para ser o melhor... Sempre que eu tenho esta atitude, é inevitável, se eu mantiver esta atitude na minha cabeça, é inevitável eu tornar-me melhor naquilo que estou a fazer. Porque quanto mais vezes eu fizer esta pergunta, mais vezes eu vou conseguir encontrar formas diferentes para conseguir fazer isso. E se calhar, com este instituir desta prática de liberdade, eu vou conseguir encontrar muitas pessoas para me ajudarem nessa busca de ser melhor a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer aquilo. Ou seja, a maior parte desta questão da alta performance não é uma ação que eu faço, é sim uma atitude mental que eu tenho. Porque esta atitude mental é que descoleta o resto. Porque senão eu posso ter um tipo a bater livres durante duas horas no final do treino. E ele no final do treino não ficou nem um bocadinho melhor a bater livres. Se não tiver esta atitude de, ok, o que é que eu fiz? Como é que isto correu? Como é que eu dei na bola? Como é que passou a barreira? O que é que eu quero fazer? Onde é que eu quero colocar? Como é que eu posso ser melhor? Esta atitude mental é que despoleta o resto das aprendizagens e o resto das ações que nós temos que fazer. Sim? Boa? Perguntas, questões, coloquem aí no chat e no final vamos ter também aqui espaço para as partidas. E, last but not least, o último mito que eu queria falar aqui, antes de nós abrirmos também aqui a conversa e as partidas, queria falar também sobre esta questão do adversário da alta performance. Ou seja, às vezes fala-se muito sobre qual é que é o inimigo da alta performance, o que é que nos impede de ser melhores. Eu gostava de saber, antes de vos dizer qual é a minha opinião, gostava de saber qual é a vossa. Coloquem aí no chat o que é que vocês acham que é a coisa que mais impede um jogador, um treinador, de se tornar melhor. Qual é o fator acondicionante que mais impede alguém, nesta área desportiva, um jogador, um dirigente, um treinador, de se tornar melhor do que aquilo que é? Qual é a coisa que mais impede alguém de se tornar melhor? Coloquem aí no chat qual é a resposta que vocês acham que é a coisa que mais impede alguém de se tornar melhor. Então, o Nuno diz a expectativa do próprio e do terceiros, o Filipe diz o receio de fracassar, mais pontos, enquanto eu vou ver aqui um treinador. O Carlos diz ansiedade quando o jogador é jovem, e o excesso de segurança quando o jogador é mais experiente, ok? O Bruno diz nós somos o nosso maior adversário, ok? Ó, Bruno, mais. O João diz falta de confiança, o Rodrigo diz mentalidade e falta de confiança, Claudinho diz excesso de confiança. Portanto, temos aqui, andamos aqui entre ou falta de confiança ou excesso de confiança. Portanto, eu tenho que confessar menos ou confessar mais, mas isso vai... A Beatriz diz ansiedade, ok? Então, eu concordo que todos estes fatores que estão aqui são fatores que podem impedir o nosso progresso, sem dúvida. Ou seja, todos estes fatores que vocês referiram são fatores que podem impedir o nosso progresso. E, obviamente, aqui como o Carlos Souza estava a dar nota, isto pode variar sendo eu um jogador jovem ou um jogador mais velho. Ou seja, estes fatores nem sempre são constantes ao longo da carreira de um jogador. Todos eles são importantes, sendo que eu acho que o principal deles, aquilo que mais impede as pessoas de atingirem o seu máximo potencial, é... ou seja, aquilo que mais impede as pessoas de se tornarem excelentes mesmo, de terem performance de excelência, é quando já estão bons. Ou seja, quando já conseguem obter boas performances. Aquilo que eu vejo que mais consegue impedir alguém de se tornar excelente a fazer alguma coisa, é quando ele já está a ter uma performance boa. Porquê? Porque quando eu estou a ter uma performance boa em alguma coisa, quando eu estou a treinar uma equipa e estou a ter bons resultados, quando eu estou a jogar numa determinada posição e estou a jogar bem, sou o titular, o treinador chama-me, as coisas estão a correr bem. Aquilo que acontece é que eu fico confortável. Porque as coisas estão a correr bem. E se as coisas estão a correr bem, porquê é que eu hei de mudar quando as coisas estão a correr bem? Portanto, eu fico porreiro, fico confortável. Está bom? Não é? Está bom? Está porreiro. Vou mudar? Vou fazer melhor? Vou alterar alguma coisa no meu jogo? Não, nem quero, porque até pode estragar e as coisas estão a correr bem. Deixa estar. O bom é o principal inimigo do excelente. Porque reparem, quando as coisas estão mal, nós temos um grande incentivo à mudança. Que é, quando a equipa não está a ter resultados, os resultados estão péssimos, eu mudo qualquer coisa, nem que seja para experimentar, para ver se está diferente. Quando eu não estou a jogar, quando o treinador não me chama, opá, deixa-me ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente. Até há jogadores que começam a experimentar posições diferentes, os treinadores dizem assim, opá, tu és defesa esquerda, mas eu gostava de experimentar a trinco. Bora! Seja! Então, ao menos jogo, não é? Quando as coisas estão mal, eu tenho um grande incentivo a fazer alguma coisa. Quando as coisas estão bem, eu estou confortável. Portanto, posso dizer, calma, vamos esperar e ver se acontece, ver como é que a coisa corre. É este nosso, é este nosso aceitar o conforto que é quando as coisas estão a correr bem, que às vezes nos pode impedir de chegarmos a outros sítios. É isso que depois muitas vezes falavam aqui do receio de fracassar, que é, eu vou experimentar uma coisa e não sei se vai funcionar. E isto ainda por cima está a correr bem e eu se calhar vou estragar uma coisa que está a correr bem. Então, opá, não faz sentido. Ora, deixem-me dizer-vos qual é aquilo que, enquanto preparação mental, nós acreditamos. Não é modificar todas as coisas. Não. A mudança não é... A mudança não quer dizer que as coisas vão correr bem. Não é por eu mudar que a coisa vai correr bem. Isso é que era doce, senão toda a gente mudava imediatamente, sempre. Não. Aquilo que nós promovemos enquanto treino mental não é mudança, é progresso. E qual é a diferença entre mudança e progresso? É que mudar eu posso mudar para pior, mas progresso é sempre, obrigatoriamente, pela definição da palavra, para melhor. E como é que se faz mudança versus como é que se faz progresso? Quando eu só estou à procura de mudar, eu mudo para qualquer coisa. Porquê? Porque eu não quero é ficar aqui. Quando eu faço progresso, eu não mudo para qualquer coisa. Eu primeiro tenho que perceber o que é que eu quero, qual é o objetivo, onde é que eu quero chegar. Esse é o primeiro passo. Porque sem eu saber onde é que quero chegar, como é que sei o que é que é que é de mudar para lá chegar. Segundo ponto muito importante é eu saber o que é que eu já faço muito bem agora. O que é que eu sou muito bom? O que é que está a correr mesmo bem? Quais são os pontos que estão a ser espetaculares agora? Porque esses são para manter. E depois vou olhar para a minha realidade e analisar também o que é que ainda não está tão bem. O que é que eu ainda não consigo fazer a determinado nível que quero fazer. Quais são aquelas pequeninas coisas que eu ainda não consigo fazer da forma mais acertada. E depois, mantendo o que está bem e trabalhando naquilo que eu quero melhorar, aí sim eu desenvolvo um plano que me leva até ao ponto B. E aí é que há progresso. Não é mudar por mudar, não é mudar só para experimentar uma coisa diferente. É manter aquilo que faço bem, perceber onde é que eu quero chegar e quais são os pequenos afinações que eu tenho de fazer para lá chegar. Porque às vezes são pequenas afinações que eu tenho de fazer, não são grandes afinações. Ora, na minha linha profissional, raramente uma equipa desportiva me chama quando as coisas estão a correr bem. Normalmente, quando uma equipa desportiva me contacta, quando um treinador, um jogador, um clube me contacta, é... Ricardo, faltam cinco jornadas e nós precisamos ganhar os próximos... Dos próximos cinco jogos, precisamos ganhar os seis. É normalmente, numa situação em que as coisas não estão a correr bem, que me chamam porque dizem assim... Opa, já experimentamos tudo, pode ser que este tipo venha aqui mudar as cenas. E normalmente, não funciona. Não funciona porquê? E esse tipo de trabalho pode ter e pode funcionar. Claro que podemos fazer alguma coisa e a coisa pode funcionar. Mas normalmente, para as coisas, para este tipo de trabalho na preparação mental funcionar a sério, nós precisamos do envolvimento próximo, do compromisso do treinador e da equipa técnica. Esse é um passo importantíssimo, que é, se estas pessoas não comprarem a ideia, se for o dirigente, o clube que nos chama para trabalhar com a equipa, e o treinador não tem mesmo isto, não comprou esta ideia, vamos ter ali uma força de bloqueio gigante, às vezes inconsciente. Não é que ele queira bloquear, porque ele obviamente quer ter bons resultados, e se aquilo vai ajudar a ter bons resultados, melhor. Mas é, pá, eu não me sinto, eu não sei muito bem o que é que isto vai acontecer, não fui eu que pedi isto, portanto, há ali uma força de bloqueio que tende a funcionar mal. Se os jogadores não estiverem envolvidos nesta dinâmica também, provavelmente depois temos outra força de bloqueio. E até temos o treinador, até temos os dirigentes, mas depois os jogadores vão bloquear um bocado este aspecto. Portanto, temos que encontrar a forma para fazermos isto, de os pôr dentro deste barco também. E, obviamente, da parte do clube, da estrutura diretiva, eles também têm que estar a bordo com isto. Mas quando nós temos esses três fatores, aí conseguimos criar esta sinergia, que às vezes só se cria depois de começarmos o trabalho, aí temos hipótese de as coisas começarem mesmo a funcionar de forma diferente. Porque aí vamos mesmo começar a estabelecer canais de comunicação fortes entre as pessoas, a perceber as expectativas, a perceber os diferentes problemas de comunicação e a conseguir criar os tais ambientes que eu falava no início, os tais ambientes que são proporcionadores de nós termos as tais características que as pessoas falavam. A confiança na medida certa, o foco na medida certa. É quando nós temos estas três características bem unidas, que de repente nós temos aquilo que é necessário para começarmos, de facto, a trabalhar nesta preparação mental e emocional dos atletas e das equipas técnicas. Não é de um dia para o outro, não há fórmulas mágicas que a gente pega assim num relógio, não é? Abana em frente ao jogador e ele fica meio hipnotizado e vai para o campo e parece que é o Messi a jogar. Quando eu estalar os dedos, tu o vais acordar como o Cristiano Ronaldo e a fazer fintas como o Mombapo. Não dá, isso não funciona, não é assim que isto funciona. Agora, o que existe é um conjunto de ferramentas e de técnicas que quando nós aprendemos, treinamos e aperfeiçoamos, produzem resultados mágicos. Começam a produzir coisas que nós antes não conseguíamos ver. Ora, meus amigos, era isto que eu tinha para falar convosco. Queria agora abrir aqui então a nossa temática, o nosso microfone, para que possamos colocar algumas perguntas que possam ter, comentários, partilhas. Eu sei que alguns de vocês já tiveram trabalhos nesta área, trabalhos na área do coaching e da preparação mental. Alguns de vocês fizeram algumas destas coisas comigo também e, portanto, sintam-se confortáveis para ou fazerem perguntas, ou fazerem uma partilha, um comentário, ou partilharem alguma situação e falarmos aqui um bocadinho. É para isto que serve esta nossa conversa também. Saibam que quem for o primeiro a começar, estudos demonstram que quem o primeiro a começar é sem dúvida o mais sexy e que vai ser campeão na próxima época. Portanto, sintam-se. Posso? Posso começar eu, então? Já está, já está. Rodrigo. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Existem alguns exercícios que, por exemplo, eu possa realizar diariamente para melhorar a minha mentalidade, neste caso. Ok. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é o que é que tu achas que na tua mentalidade gostavas de melhorar? O que é que tu sentes que gostavas de melhorar na tua mentalidade? Boa pergunta. Neste momento, acho que é esquecer um pedacinho, porque no clube que eu estou atual, quando estamos numa interação de campo, existe muito bloqueio, ou seja, ah, não faças isto, não faças isto, ou seja, eu sinto que está-me a bloquear e não consigo evoluir, está a perceber? Ok, boa. Então, Rodrigo, o que é que eu diria? Sem conhecer, obviamente, essa situação em particular, e obviamente para poder dar exercícios mais interessantes, iríamos ter que falar aqui um bocadinho e perceber exatamente quem está a acontecer, mas a primeira coisa é definir o que é que queres. Ou seja, como é que te queres sentir quando estás no treino, como é que te queres sentir quando estás em campo, como é que tu te queres sentir, certo? Essa é a primeira coisa que tu definires. Imagina que tens o catálogo das emoções, todas as emoções estão disponíveis para ti, em que é que tu carregavas, não é? Se fosse ao restaurante das emoções, o que é que tu pedias do menu para ter naquele treino? Pá, sei lá, algumas pessoas podiam pedir, pá, queres estar concentrado, queres sentir-me alegre, queres sentir-me focado. Portanto, fazes aqui uma série de coisas. Depois, segundo passo, depois de escolher essas emoções, lembraste-te de momentos na tua vida. Que idade é que tu tens, Rodrigo? 20, 20. 20. Já jogas futebol há quanto tempo? Desde os 4 anos. Desde os 4 anos. Portanto, já tens 16 anos de experiência, certo, a jogar futebol. Durante estes 16 anos, tenha certeza que já houve momentos onde tu sentiste aquilo que gostavas de sentir agora. Onde tu estavas a treinar, a sentir-te da maneira que gostavas de sentir agora, certo? Sim, eu tive uma experiência há pouco tempo, que eu tentei mudar de clube para o Nacional. E pronto, eu senti que tinha essa liberdade de ser eu dentro de campo. Ok, pronto. Então, o que é que eu quero que faças? Quero que te lembres dessa experiência onde sentiste daquilo que gostavas de estar a sentir agora. e te lembres de como é que tu fazias isso. Porque as emoções são uma coisa que nós fazemos com o corpo, ou seja, nós mexemos-nos de forma diferente, não é? Se eu estiver assim, quase ninguém arrisca que eu estou a me entusiasmado, não é? Mas se eu estiver assim, quase ninguém arrisca a dizer que eu estou triste. Portanto, as emoções são uma coisa que nós fazemos com o corpo. Portanto, quero que penses o que é que tu fazes quando estás em campo assim e em que é que tu pensas quando estás em campo assim. O exercício é, independentemente do que se passa à tua volta, tu procurares, e isto obviamente, isto é uma resposta rápida a uma coisa que não tem uma solução rápida, aliás, quase nenhuma tem uma solução rápida. Mas aquilo que eu teria para fazer e para experimentares nos próximos treinos é, pensando nisto em como é que eu faço quando estou na emoção que quero estar e o que é que eu penso quando estou na emoção que quero estar, como é que tu consegues manter isso durante o treino, mesmo que estejam a dizer, não faças assim, não faças assim. Como é que tu, independentemente de aquilo que te estão a dizer, tu ouves o feedback, mas não ouves a emoção. E diz, ok, então eu percebi qual é o feedback, mas vou executá-la dentro desta emoção, com esta forma, com esta maneira de fazer e a pensar nisto que estou a pensar. Quanto mais tu consegues fazer isso, mais tu vais-te conseguir sentir assim, independentemente do sítio onde estás. Pronto. Sim? Ok, obrigada. As duas, dou. Obrigado. Próxima pergunta, partilha, comentário. Ô Ricardo. Olá, Rui. Tudo bem, boa noite a todos. Eu não é pergunta, é mais uma partilha e também no facto de já te conhecer há muitos anos e dar muito valor àquilo que é a tua área e o quanto é importante e tem sido importante para a minha também. Gostava também de dizer que bateste-te aí em alguns pontos que são muito importantes, que têm a ver com a constituição das equipas técnicas, dizes esta referência e eu estou completamente de acordo contigo. É verdade que muitas vezes não há espaço para pessoas da tua área nas equipas técnicas por uma questão financeira, uma questão financeira. é uma falsa questão, na minha opinião, porque acabas por gastar o dinheiro mal gasto noutras situações muito mais delicadas e que não faz sentido nenhum, se calhar, nas equipas ou nos clubes. e dizer-te que, da minha parte, nós já tivemos essa oportunidade de trabalharmos juntos no meu início de carreira no Boa Vista. E quando as coisas não estavam a correr mal. As coisas não estavam a correr mal. Quando as coisas não estavam a correr mal. E dizer que, partilhar que, aquilo que eu sinto enquanto treinador, um elemento na tua área, acho extremamente importante pertencer a uma equipa técnica, mas efetivamente pertencer a uma equipa técnica. Era aquilo que tu fazias, que era o facto de chegares lá e vestires também o facto de treinar isto para dentro do campo. Porquê? Porque é fundamental tu perceberes e conheceres e relacionares-te com as pessoas, com os jogadores. E, portanto, para poderes resolver alguns problemas que possam ir surgindo, obviamente ajudando o trabalho que é do treinador. Só assim, na minha opinião, faz sentido alguém da tua área estar presente e não sentado numa secretária a observar ou fazer o que tem que fazer, porque é curto, é demasiado curto, na minha opinião, para poder ajudar nesse lado. Agora, é verdade que os treinadores em Portugal são bons treinadores e têm desenvolvido uma série de skills fruto dessa dificuldade mesmo. Ou seja, o treinador é que tem que ser o mental coach, tem que ser o psicólogo, tem que ser o tratador da relva, se calhar muitas vezes o massagista. Portanto, nós próprios, com essas dificuldades, vamos nos transformando e vamos ficando muito mais fortes, conhecendo uma série de áreas e, portanto, acabamos por desenvolver mais os nossos skills. Portanto, agora, não tenho dúvidas nenhumas e queria deixar esta partilha aqui, o quanto é importante o treino mental, o mental coach. Eu próprio, antes de, quando te conheci, fiz um trabalho de automotivação contigo, que até hoje o guardo e foi muito benéfico e tem sido benéfico para mim e muitas vezes o aplico. E, portanto, gostaria de dar continuidade. Tentamos, tentamos no Feirense, no Sub-23, antes da pandemia, não foi? Exatamente. Ouvir-te estragou aqui um bocadinho os planos. Ouvir-te estragou e deixando-te dizer também a vontade e a tua disponibilidade, a tua grande disponibilidade também nesta área em querer colaborar porque tu já na altura não tinhas essa necessidade, obviamente, e de fazeres isto para o bono. E, portanto, é importante também deixar isto bem claro, que tu não tinhas qualquer benefício financeiro, mas querias mostrar o quanto isto era importante e, portanto, para mim está mais do que esclarecido que é importante e, assim que puderes, já sabes perfeitamente que eu gostaria de ter uma pessoa como tu na minha equipa técnica. Portanto, não estou a fazer aqui um convite público, já falamos isso várias vezes, é sempre uma questão financeira. Mas, de qualquer das maneiras, queria deixar este testemunho aqui nesta Masterclass, dizer o quanto eu, enquanto treinador profissional, valorizo e acho extremamente importante a tua área dentro da nossa área que, cada vez mais, precisa do lado mental dos jogadores. E tu fizeste essa referência e na introdução que fizeste inicial, é, de facto, isso mesmo. É que tem tudo a ver com o lado mental. Os jogadores, acho que, e na minha opinião, aquilo que eu valorizo mais é a metodologia do treino, porque acho que isso é que vai desenvolver depois as capacidades, o talento dos jogadores para colocar em campo, mas depois há promenores que são fundamentais e que vão surgindo dentro do próprio treino, no dia-a-dia, mas, acima de tudo, naquilo que é o resumo que é o jogo. E, portanto, vai tudo. Muitas das vezes vais com o treino bem estudado, com o jogo bem estudado, através do treino, aquilo que faz durante a semana, mas depois um desligar momentâneo pode levar a uma derrota, a um golo sofrido, a uma falha. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o foco é fundamental e é uma das coisas que eu estou sempre a bater nessa tecla com os meus jogadores, é que, de facto, os níveis de concentração têm que estar sempre elevadíssimos e, portanto, é desde que começa até ao último segundo nunca desligar a ficha porque, ao mínimo segundo desliga, está sujeito às coisas a correrem mal e, portanto, nós não queremos que elas corram mal e, portanto, temos que manter-se sempre focados. E mesmo dentro do próprio treino nós criamos alguns exercícios que possam contrabalançar, ou seja, desligar e, a seguir, fazeres outro tipo de exercício em que te leva ao ligar e ao focar. E, portanto, isso também fazemos muito isso, mas não chega. É preciso estar sempre a repetir, sempre a falar, sempre a alertar e fazê-los perceber o quanto isso é importante, os níveis de concentração. Rui, obrigado pela tua partilha, pelo teu testemunho e por aqui pelo endorsement que fazes aqui ao nosso trabalho. Obrigado. Uma das coisas que eu gostava de referir aí daquilo que tu disseste é eu acho que há várias formas, acho que há várias formas de nós termos este tipo de trabalho. se tivermos um trabalho contínuo com os jogadores, aí acho que é fundamental aquilo que tu estavas a dizer de fazermos parte da equipa técnica, ou seja, desta pessoa estar, de ser como preparador físico e, portanto, estar todos os dias em campo e com a equipa técnica e a ver e a trabalhar e, portanto, isto é, o trabalho dele é este ponto. Também pode dar-se o caso de nós estarmos a trabalhar, e eu conheço vários colegas de profissão meus que têm esse tipo de trabalho com resultados muito interessantes, onde se trabalha principalmente com o treinador principal e com a equipa técnica, ou seja, o trabalho é ajudar o treinador principal a identificar estes desafios, não especificamente com um jogador ou com outro, também pode ser isso, mas não propriamente da observação dos jogadores, mas sim ajudá-lo a comunicar melhor e a sentir-se melhor quando está nas conferências de imprensa antes e depois dos jogos, quando está a pensar numa comunicação para a equipa, ajudá-lo a pensar numa forma de comunicar que vai conseguir chegar mais até eles, ajudá-lo a criar uma série de estruturas que podem suportar este ambiente de concentração, de motivação, portanto, é mais numa perspectiva de apoio ao treinador e à equipa técnica neste tipo de temática do que propriamente na intervenção com a equipa. No trabalho que nós fizemos, por exemplo, na Boa Vista, aí fazia muito sentido estarmos numa intervenção direta com a equipa, porque depois falávamos muitas vezes com os jogadores, tínhamos reuniões em grupo, fazíamos muitas coisas em grupo, portanto, isso fazia sentido. Mas há aqui uma série de nuances a este trabalho que podem ser muito interessantes e que podem, lá está, ajudar aquilo que estávamos a dizer do treinador numa função muito difícil que muitas vezes tem que fazer muitas coisas diferentes e ainda tem que se preocupar com isso tudo. Tem, eu recordo, não sei se ainda te recordas, na altura, por fazeres esse tipo de trabalho mais próximo, no Boa Vista, nós tivemos um caso de um miúdo que se tentou, na altura, suicidar, porque a namorada o tinha deixado e, portanto, na altura nós, e é aquele nível, nós não tínhamos psicólogo ou tínhamos um mental coach ou whatever e quem nos ajudou nesse momento foste tu. Portanto, isso revela o quanto é importante ter profissionais à altura e a fazer parte destas mesmas equipas. Portanto, eu não estaria seguramente, na altura, preparado para uma coisa dessas. Não estive, foste tu quem ajudou. Mas acho que os clubes precisam. Não acho que os clubes precisam, as equipas técnicas precisam. Deixa-me só reforçar. Diz, deixa. Deixa-me, ia só reforçar que, nesse caso em particular, esse nem sequer seria um trabalho para um mental coach, seria um trabalho para um profissional mesmo. Fiquei feliz por poder ter ajudado daquilo que era a minha experiência, mas não é claramente esse o propósito do coaching. É fora do âmbito daquilo que é o coaching. Estavas muito mais preparado. Por acaso, conseguimos. Por acaso, não é por acaso. Tivemos aqui um conjunto de situações que ajudou a que nós conseguíssemos ajudar essa pessoa. Mas isso é bem fora do âmbito daquilo que é o coaching. E também que não. Mas, rapaz, é isso que eu estou a dizer. Nós próprios, nós treinadores, vamos deparando com uma série de situações e que temos de ser nós a resolvê-las. Eu tive lá o teu apoio na altura. Mas, imagino que há muitos que não têm e, portanto, vão ter que resolver, tentar solucionar esse tipo de caso. Portanto, vai-nos dando ainda uma preparação muito maior para que, sempre que elas possam surgir, a gente... Daquela vez foi assim, vamos tentar ver de outra maneira, tentar solucionar. Portanto, não é um trabalho fácil e, portanto, por isso mesmo é que hoje em dia as equipas técnicas cada vez são mais extensas. Temos equipas técnicas com 20 elementos, desde o departamento médico, departamento de análise, que também é uma área muito interessante, porque os jovens hoje apenas estão focados muito mais naquilo que é ser o treinador e estão a passar ao lado, se calhar, outras áreas que são muito interessantes e que podem fazer também uma boa carreira e que são fundamentais naquilo que é o trabalho de uma equipa de futebol. Estão-me a ferir concretamente, por exemplo, o departamento de análise. Portanto, são... E isso faz também com que estejam dentro do próprio jogo. E, portanto, são áreas que também podem investir nesse... E é um conselho que eu deixo aqui também, alguns jovens que possam estar aqui a ouvir. Também é uma área que podem investir e que está em crescente. Nós, quando comparado, por exemplo, com uma equipa técnica de futebol americano, estamos a 50 elementos da equipa técnica. O gajo tem basicamente um treinador, quase para cada jogador, mais um tipo, mais três tipos que estão lá em cima só a observar o campo e mandar... Ou seja, nós estamos a... Aquilo é a um nível estratosférico, não é de equipas técnicas. Mas é exatamente isso. É cada vez mais nós conseguimos perceber que o jogo é de tal forma complexo que precisamos de equipas cada vez mais completas para conseguir ajudar a perceber. Até porque depois muitas destas coisas são pequeninos para nós fazer uma diferença, não é? Mas há coisas que vão surgindo. Nós vamos evoluindo. Há coisas que podem ser importantes no dia-a-dia, mas depois podem se tornar constrangimentos. Vou dar um exemplo. Falaste agora no futebol americano. Quase que cada jogador tem um treinador. Eu diria que ao alto nível e cada vez mais... E não só ao alto nível, mas aqui em Portugal também já se vê, os jogadores já começam a ter o próprio personal trainer fora do próprio clube. E muitos deles trabalham com coaches individualmente. E eles próprios procuram... Mas o personal trainer, o coach, isso é o outro lado. Mas o personal trainer estamos aqui a fazer, a falar do trabalho específico, físico. Certo. Com alguns reforços que eles possam eventualmente querer fazer ou ter necessidade de fazer ou compensações. E o que é que estamos aqui? Estamos aqui a colidir, se calhar, muitas das vezes, com aquilo que se faz dentro do próprio clube. E, portanto, há aqui também um trabalho de sensibilização e de muito cuidado para que... Exatamente. Para que haja esta conexão, para que não se possa estragar todo um trabalho que é feito através de uma metodologia idealizada pela equipa técnica, para depois ser estragada com esse tipo de personal trainers que estão a dar esse tipo de trabalho, que não têm conhecimento, podem não ter conhecimento daquilo que está a ser feito através da equipa técnica e depois estão a fazer o trabalho deles. E não havendo essa conexão, essa ligação, pode haver aqui muitos constrangimentos. Isso não é importante, claro. Mas isso tem sido um dos grandes problemas, começa a ser um grande problema. Essa conexão é muito importante. Obrigado, Rui. Vamos dar aqui a palavra ao... Um abraço. Ricardo, eu tenho mais uma questão que, pronto, tem-me afetado neste momento, pessoalmente, a nível mental, até mesmo a escola e etc. Que eu estou à procura, por exemplo, neste momento, não estou nas melhores condições em nível de clube. E então eu estava à procura de uma mudança, a tal mudança que estavas a falar, que porquê sinto que necessito dessa mudança para haver uma evolução? De transitar daqui da Madeira, ou seja, sair daqui da Madeira e procurar um clube fora. Até que ponto é que existe essa necessidade? Achas que essa necessidade é positiva? Não faça mais pequenino. Rodrigo, não te conheço nem as tuas condições suficientes para perceber, de alguma maneira, de forma ou feitinho, se essa mudança é positiva ou não. E eu dizer-te qualquer coisa sobre isso seria mandar um bitite. Eu sou natural do Porto e nós aqui gostamos muito de mandar bitites. mas não faço a mais pequena ideia se isso pode ser positiva ou não. Aquilo que eu te posso ajudar a pensar é se a mudança que tu estás à procura é em direção a algo que tu queres ou a fugir de algo que não queres. Isto porque, normalmente, quando estamos a fugir de algo que não queremos, estamos, de facto, a mudar e, se calhar, aceitamos qualquer coisa só para não estar ali. Se tivermos, com algo em vista, dizer o que eu quero é isto, este é o objetivo e o que é que eu tenho que fazer para caminhar para lá, então, se calhar, pode ser muito mais interessante esta ideia da mudança porque já tenho aqui uma parte de progresso, que é para algo que eu quero. Outra coisa também importante é perceber se, às vezes, às vezes, a forma como nós estamos a interagir com a nossa situação atual, quando nós mudamos a forma de interagir, parece que a situação muda toda. De repente, eu começo a focar-me noutras coisas, a prestar atenção a outras coisas, a interagir de uma forma diferente e a coisa começa a funcionar de forma diferente. E, às vezes, não é preciso mudar isto. Eu não sei se é essa a situação, mas, por exemplo, em relações amorosas, às vezes, as pessoas querem sair de uma relação amorosa porque não gostam, porque não estão bem e, às vezes, aquilo que era necessário é eu mudar a forma como estou ali e dizer assim, então, o que é que eu quero para esta relação? É isto. Então, deixa-me fazer isto em relação a esta relação e ver o que é que funciona. E, às vezes, tudo muda. Portanto, agora... Neste caso, é mais em relação ao meu objetivo, ou eu sei o que eu quero me tornar enquanto profissional. Ok. Então, lá está. Tens de perceber. Mais uma vez, é isso se isso faz sentido. Ok. Relativamente ao teu objetivo, àquilo que tu queres no teu objetivo, será que faz mais sentido de um lado? Será que faz mais sentido do outro? Que tipo de condições é que tu terias que ter para chegar a esse objetivo? Será que o sítio onde estás não te as dá ou não te as dá da forma como tu queres? E começas a pensar nessas questões. Mais uma vez, quando tu tens um ponto B definido, já é um bom início, não é? Que é que eu começo a perceber o que é que eu tenho que fazer para chegar lá, que tipo de condições é que tem que acontecer para chegar lá. Obrigado. Pronto. Está cá, obrigado. Primeiro, João, e depois, Nuno, e depois, mais uma, a seguir ao Nuno, temos espaço para mais uma pessoa antes de determinarmos, porque a malta tem que ir fazer o jantar e coisas assim. Exatamente. Não era só na questão do trabalho entre coaches e, se calhar, psicólogos na equipa técnica. Sim. Aquilo que eu também acredito mais é porque, primeiro, há um problema aqui que é a confiança que os treinadores têm com os profissionais do coach ou com os profissionais da psicologia. Sim. Hoje em dia, tu só entras, eu acho, no clube, ou pelo conhecimento do treinador que vais com ele, ou se estiveres no departamento médico, como psicólogo. Eu, por acaso, vou estudar psicologia, terei formação de coaching. Entretanto, achei, e para mim é a minha visão que eu tenho, e aquilo que eu mais acredito, que, para mim, aquilo que mais é importante é para além de teres formação de coaching, mas teres psicologia, porque realmente a mente humana é complexa, e eu acredito mesmo que é muito importante haver um psicólogo, tanto for, sobretudo no departamento médico. Agora, lá está, há aqui esta questão que, muitas vezes, o treinador é mais para essa parte mental. Então, aquilo que eu também acredito é o psicólogo ou o coach, também mais o psicólogo, que eu estou a estudar psicologia, está lá, mas está lá também, às vezes, muito mais, às vezes, no gabinete, embora também acreditem em que está no relevado, ok? Se tiver parte da equipe, tem que estar, tem que estar. Mas ser alguém que está lá para situações de bloqueio fora do controle do treinador. Há certas coisas que bloqueiam um atleta que não estão no controle do treinador. O treinador não sabe lidar com isso. Claro, claro. Eu acho que o psicólogo está lá para isso. Para certas situações de bloqueio em que o atleta nem ele sabe o que se passa, às vezes, muitas vezes, a pressão, e eu não estou no alto rendimento. O Rui Ferreira deve saber melhor que eu. Mas muitos jogadores devem passar por momentos muito piores, às vezes com a pressão dos adeptos, com a pressão dos resultados, ou até os próprios treinadores. Até os próprios treinadores, muitas vezes, precisam desta ajuda. E eu acho que tem que haver mais uma ajuda, mas é naquilo que o treinador não controla. O treinador, digamos, que é o psicólogo, digamos assim, mas está lá um psicólogo para realmente questões para desbloquear. Ou seja, questões, às vezes, de ansiedade, de nervosismo, que o próprio atleta não sabe o porquê de não estar a conseguir ter prazer. Ou seja, ele está ali realmente focadíssimo nesse trabalho. Embora eu acredite que também é importante nem para a técnica, mas se tiver um departamento médico é perfeito. Mas isso, muitas vezes, também depende daquilo que é o treinador. Claro. Ó João, isso obviamente vai sempre depender, muitas vezes, da ligação do treinador com o próprio departamento médico. Aliás, da ligação de toda a equipa técnica para as coisas funcionarem. Tem que funcionar. E há, naturalmente, existem questões que são do foro da psicologia e não do foro do coach. Aliás, eu costumo dizer que o coach não é um terapeuta. Ou seja, apesar do processo de coaching poder ter efeitos terapêuticos, o coach não faz terapia. O coaching não é terapia. E, portanto, com certeza haverá muitas questões que são do foro da psicologia. Também há muitas questões, isto de falta da minha experiência pessoal enquanto coach e preparador mental, também há muitas questões que, às vezes, são mais simples de resolver e mais fáceis de ultrapassar do que se pensa à primeira vista. Às vezes as pessoas fazem ali um bicho de sete cabeças de uma tempestade, e, às vezes, a coisa era mais fácil, mais simples de resolver. E, portanto, acredito muito que há, obviamente, questões que são do foro. Aliás, o Rui falou ali de uma questão que era claramente do foro de um psicólogo e não do foro do coach. Aquela questão daquele jovem era claramente do foro do psicólogo e não do foro do coach. E, portanto, há, de facto, muitas questões aqui desse género. Há muitas outras que, às vezes, são mais simples e conseguimos resolver. Claro que tudo isto depende muito desta grande interação. Desta grande interação. Obrigado, João. Vamos passar aqui. O Nuno tirou a mão, voltou a pôr, portanto, agora o Claudino está à frente dele. Ah, pois é. Não, Nuno tirasse-se a mão que já falavas. Claudino, olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Eu tenho apenas uma questão. Se há uma forma, uma fórmula, entre aspas, ou se há alguma metodologia de aplicar isto tudo em relação às crianças, às atletas, ao infantilismo. Sim. Então, não é, Claudino, não é muito diferente o trabalho com as crianças do que o trabalho com adultos. Tende a ser mais fácil porque elas não têm tantos bloqueios. Exatamente por serem crianças. Muitas vezes elas já estão muito mais livres, muito mais alegres. Mas temos consciência que não são adultos em ponto pequeno, não é? Exatamente. Não, não, de todo, de todo, de todo. Não, ou seja, muitas das questões aqui passam também, muitas vezes, por perguntas, por ajudarmos as pessoas, ajudarmos, neste caso, as crianças a perceberem o que é que querem, não é? Qual é o objetivo delas? Por que é que elas estão ali? Por que é que elas estão a fazer isto? E ajudá-las neste processo, não as tratando como adultos pequenos porque ainda não são adultos pequenos. Não é porque ainda não são adultos pequenos, é porque não são adultos pequenos, ponto. Nem nunca vão ser adultos pequenos, vão ser crianças e depois jovens e depois eventualmente adultos. Ajudá-las a compreender o ponto onde estamos em cada um dos pontos. E eu acho que às vezes, daquilo que me é dado a perceber, e eu não tenho trabalhado muito, a não ser com os meus filhos, não tenho trabalhado muito com crianças, mas daquilo que me é dado a perceber, às vezes o trabalho mais difícil não é com as crianças, é com os pais delas. Especialmente aqui nesta questão de futebol, onde às vezes se vê os pais, principalmente de crianças, a terem comportamentos que têm muito pouco a ver com uma boa preparação mental. Às vezes acho que o trabalho que era mais necessário era ter nas bancadas e não, às vezes as crianças estão ótimas, estão a divertir-se, estão a brincar, estão a usufruir dali, pá, e o que nós vemos é pais que precisavam às vezes de alguma preparação mental, se calhar até de alguma psicologia e não de coaching. Mas o trabalho, sim, existe. Concordo. Por motivos de tempo, não vamos estar aqui a explicar exatamente, mas há aqui formas nós também de tornarmos isto, essa experiência mais agradável também para eles também. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. Nuno e depois Rita, para terminarmos. Nuno. Nuno. Nuno Silva. Aconsiço. Aí já, aí já está. Já está, estamos tomando isso. Não tirei a mão para não perder aqui a vez na fila. Olha, Ricardo, uma coisa que te queria perguntar é, o futebol, como qualquer desporto, para se marcar um golo tem-se que falhar muitas vezes, e falha-se, e falha-se, e falha-se para marcar um golo. E muitas vezes o desafio é como lidar com o fracasso. Como é que achas que é a melhor forma de lidar com o fracasso? Sim. Eu não sei dizer qual a melhor forma de lidar com o fracasso. Eu digo isto porque principalmente na área da formação, os treinadores de formação, quer queiramos, quer não, têm que ser um bocadinho de tudo. Se na alta competição já temos funções mais específicas, na formação os treinadores têm que ser um bocadinho de tudo. E principalmente na formação, o futebol, como qualquer outro desporto, há de ser uma representação daquilo que, da vida, não é? É um mero microclima da vida. E portanto, e eles falharem nesse contexto, de certa forma, há de ser aproveitado a forma como eles vão gerir aquilo para todas as áreas da vida deles, não é? Certo. Ó Nuno, não querendo me alongar muito na resposta, mas o fracasso só é um problema devido às expectativas que são criadas, não é? Ou seja, só há problema de eu falhar um golo se eu tinha a expectativa de marcar esse golo. Se eu não tinha a expectativa de marcar um golo, não havia problema nenhum de eu falhar, não é? Se eu não tinha expectativa nenhuma. Por isso é que muitas vezes, vocês veem as crianças, as crianças mesmo, quando estão simplesmente a jogar, estão a jogar, estão a correr todos atrás de uma bola, ninguém está a fazer nada, estão todos a falhar, a dar chutes e no final saem todos satisfeitos dali. Porquê? Porque não tinham uma expectativa nenhuma formada. Muitas vezes, parte do trabalho do treinador de formação está na gestão destas expectativas que os atletas podem ter quando estão em campo. Se nós encararmos o fracasso como uma parte como normal, deixa de ser mal fracassar ou não acertar. Principalmente, pode ajudar como é que eu encaro a experiência que está a acontecer. Qual é, na formação, qual é mesmo o meu objetivo? É ganhar o jogo ou melhorar o jogador? É que às vezes parece haver aqui uma dualidade. Porque, por um lado, eu fiz uma pós-graduação em psicologia de atletas de alto rendimento na Universidade do Barça. Uma coisa muito gira online, mas que tinha aqui coisas mesmo muito interessantes. E, então, havia um professor que explicava qual era a diferença entre objetivos de resultado e objetivos de rendimento, não é? E que as equipas podiam ter, de facto, objetivos de resultado, como ficar em primeiro, segundo, terceiro, ganhar, empatar, somar pontos, etc. Mas era importante que todos os atletas, mesmo nas equipas profissionais, tivessem objetivos de rendimento. Que é, o que é que eu vou aprender? O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou conseguir no final deste treino, deste jogo, desta coisa qualquer? Qual é a minha evolução enquanto performance? Porque, se eu não tiver nenhum objetivo relacionado com a melhoria da minha performance, então, sim, falhar é terrível. Porquê? Porque falhar não me deixa ganhar. E, se eu não ganhar e se eu não marcar, eu não ganho e eu não tenho objetivos e falhei tudo. Outra coisa é, e principalmente no desporto de formação, muitas vezes, aquilo que se está a formar, primeiro, são seres humanos, não é? E muito do desporto e dos treinadores de formação têm uma componente de formar o ser humano e não só o jogador de uma determinada modalidade, neste caso, de futebol. E, portanto, que tipo de valores é que eu estou a instaurar na equipa e nestes miúdos que estão a crescer? E o Rui, que também tem uma academia de futebol, eu sei que ele tem muita atenção a isso também, eu e o Amarfo têm muita atenção exatamente ao tipo de valores, porque estamos a formar seres humanos e não só os jogadores de futebol. Mas, além disso, depois temos que perceber qual é o meu objetivo. É porque se o objetivo é for ser campeão, se calhar eu vou arranjar só os melhores jogadores e põe-nos a jogar, não é? Ou o objetivo é como é que estas crianças estão a crescer enquanto jogadores. Portanto, acho que há aqui muito trabalho a fazer e principalmente muita perspectiva do que é que é isso, do fracasso, porque se eu melhorar já não é fracasso. Se eu rematei e desta vez rematei, mas ele defendeu, mas eu rematei melhor, então tive sucesso. Não tive fracasso, melhorei. Da próxima vez, cada vez melhoro mais. Porque senão também só era sucesso. Se eu rematei e não tiver lá o guarda-redes e for golo, ah, que sucesso, porque eu rematei e foi golo. Não, mas remataste mal. Qual é o objetivo aqui, não é? Portanto, às vezes é encarar esta questão das expectativas e dos diferentes tipos de objetivos dessa forma também. Boa, Nuno? Bom. Bom dia. Rita! Rita! Paramos-te mais. Olá, Tica. Uma voz feminina aqui, isto no meio das suas vozes masculinas, tá? Não sei se te recordas, fizemos a certificação juntos, do coaching. Pronto, eu tenho uma criaturazinha, por isso é que eu tenho que estar de câmera desligada por causa da criaturazinha. Mas pronto, a criaturazinha vai sair. Então, Ricardo, eu não sei se te recordas, eu me suplei-se e fiz o subsicólogo de formação e, entretanto, tu enverdaste por aí, eu fiquei em consultoria de ginásios e há uns tempos atrás, eu tenho um filho que já tem 19 anos e ele é jogador de basquete, portanto não estamos a falar de fugir de futebol, estamos a falar de fugir de basquete. Então, eu vim num ciclo de botas e eu pensei, esta malta precisa de ajuda e vai, Rita, vai para o Bono e vai lá ajudar. Fiz, vou já, vou já, vou já. Sim. Pronto, vocês agora entendem o que é que eu não estava a falar. Ok. E então, tipo, ok. Fiz algumas coisas apoiadas naquilo que nós sabemos, outras mais específicas no desporto, como o círculo de excelência e as ancoragens. E, pá, aquilo correu super bem, a equipa ficou e abraços no final perderam, mas abraçaram-me feliz por causa do mindset, que eu acho que isso é que foi o ponto de viragem e a partir daí vieram uma série de vitórias, portanto, foi sentirem realmente que estavam a fazer o melhor. O que é que eu senti? Que, para continuar a poder fazer uma coisa destas, que nós trabalhamos muito no ego, não é? Trabalhamos muito com cada jogador individualmente e que faltam algumas estratégias e é isso que eu te quero perguntar, que tipo de estratégias usarias para aumentar o nível de comunicação que é necessário num desporto coletivo. Certo. Rita, é obviamente uma excelente pergunta, até porque essa é a base depois do trabalho em equipa, é como é que nós conseguimos criar aqui as estratégias para eles comunicarem eficazmente uns com os outros, dentro e fora de campo. Ou seja, fora de campo, mesmo às vezes fora do ambiente de treino, depois no treino, que é um tipo de comunicação diferente do jogo, e no jogo haver esse tipo de comunicação. O ideal, assim, se me disseram assim, o que era o ideal? Era, começámos numa pré-época a fazer isto, não é? Na pré-época começámos a trabalhar uma série de dinâmicas que permitiam que as pessoas se conhecessem melhor umas às outras, que permitiam as pessoas criarem laços de amizade umas com as outras, que permitiam às pessoas entenderem os diferentes papéis de cada um dos intervenientes na equipa, que as pessoas enquanto equipa começassem elas próprias a formar quais são os nossos valores, qual é a nossa identidade, ou seja, começarmos logo na pré-época pelas grandes questões de uma equipa, que é o que é que é isto para nós, o que é que nós queremos ser, como é que nós nos queremos ver quando estivermos a ver o nosso jogo, o que é que nós queremos transmitir às outras pessoas que são a nossa garra, a nossa paixão, a nossa identidade, a nossa missão e os nossos valores. O ideal era fazermos tudo isso numa pré-época. Sempre que entramos a meio disso, algumas das ferramentas vão ser essas, vão ser ferramentas que permitem que as pessoas olhem para a pessoa do lado e o vejam mais como um apoio e não como um concorrente. Isto porque às vezes nós não temos equipas, temos é conjunto de pessoas que vestem a mesma camisola. Porque eu só tenho uma equipa quando as minhas fraquezas são culmatadas pelas forças do outro. e quando as fraquezas do outro, quando as fraquezas do outro são culmatadas pelas minhas forças. Mas para a equipa ser entendida dessa forma, eu tenho que criar um espaço para que eles possam verbalizar ou mostrar ou identificar as forças e as fraquezas uns dos outros. E aí sim verdadeiramente unirem-se enquanto equipa e dizerem, não, 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 é mesmo isto. Porque até os tipos que estão no banco, até os tipos que estão na bancada, são às vezes ultra importantes na vitória da equipa que está lá dentro. Pela forma como interagem antes e depois do jogo com eles, por aquilo que mostram, por a forma como o agem, todos eles podem ser super importantes. Para isso é necessário criar as bases para que eles de facto se conheçam melhor, para que comecem a interagir dessa forma, para que se quebrem algumas barreiras, se leve o respeito mas se termine mais com o medo e com algum receio, para que as pessoas de facto se comecem a gerar essa interação. Boa. Faz todo sentido o que estás a dizer e mais e desto-me algumas ideias de coisas que podem ser feitas. Claro que nota-se muito bem que quando há uma complicidade de amizade fora, momento de treino e jogo, esta complicidade nota-se no jogo, claramente. Mas deste-me aqui algumas ideias giras de estudarem-se uns aos outros, ao fim e ao cabo. Certo, é isso. E depois para depois, obviamente, depois criarem aqui as ferramentas para quando estão no jogo comunicarem mais eficazmente com um, criarmos aqui algumas amplas, alguns gestos que possam despertar e ajudar os outros a despertar alguma coisa. Portanto, a forma de comunicar, começámos a estudar em equipa, o que é que será que ajuda, não é? Aquilo que há pouco o Rodrigo também nos estava a dizer, de estar num ambiente de não não fazes assim, não fazes assim, não fazes assim. Será que isto ajuda a todos? Será que isto é igual para todos? Será que, às vezes dizem, ah, então não vamos fazer isso, vamos fazer o contrário. Mas, se calhar, algumas pessoas até preferem isso. Para cada um deles, como é que será que é a forma de comunicar? Portanto, é um trabalho muito giro também. Boa sorte, quais possíveis. Obrigada. Obrigado, Rita. Obrigada, obrigada. Meus amigos, são quase 19h30 e eu quero agradecer muito a todos a vossa paciência e o facto de poderem estar aí. Eu sei que, infelizmente, ao longo daqui da nossa sessão, nem todos puderam estar com a câmara ligada, porque devido a muitos a fazeres, nem todos puderam participar e partilhar devido a algumas limitações e alguns tiveram que sair mais cedo também por causa da nossa sessão. Eu espero que tenham cumprido estes dois objetivos. Primeiro, que tenha sido uma conversa divertida, animada, interativa e que tenham, de facto, ficado aqui com algumas ideias e conceitos mais claros sobre o que é que é isto da preparação mental. Ao estarem aqui nesta palestra depois também, vão receber aqui um questionáriozinho de feedback para nos dizerem aqui o que acham, se têm mais dúvidas, os vossos comentários, etc. E vão também poder ficar aqui na nossa lista para quando nós tivermos alguma novidade, alguma questão, algum curso, algum programa, poderem, se assim o desejarem, obviamente, fazer parte dele e aprenderem um bocadinho mais sobre estas ferramentas de treino mental, sobre estas ferramentas de coaching e como é que nós conseguimos pôr tudo isto em prática. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela vossa partilha. Muito obrigado pelos vossos comentários aqui no chat, por aquilo que vocês foram dizendo, pelas vossas perguntas também. Espero que todos tenham o maior sucesso nas vossas empreitadas aí desportivas daqui para a frente. E, obviamente, estamos à vossa disposição para qualquer questão. e, em breve, vamos ter aqui novidades com alguns programas e algumas coisas giras para vossas poderem fazer também. Boa? Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, até à próxima. Boa noite. Obrigado. Até à próxima. Boa noite, obrigado. Tchau, Ricardo. Boa noite, obrigado. Sim. Um abraço. Um abraço grande a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Até à próxima. Obrigado.